o salve tropinha termos na voz vou estar ensinando para vocês hoje como fazer estação do vemos pro aí com injetor tá bom é você vai instalar o vemos padrão tá todo vendedor vai te mandar o vemos você vai instalar o vemos está no vemos você vai abrir e não tá aguardando abrir aqui lembrando que o vemos com qualquer um só funciona para Android 10 para baixo de prefeita para rodar liso 4gb de memória RAM porém tem aparelhos que rodam com 3gb tá bom quando você abriu vemos o seu vemos ele vai vir assim não vai vir com o meu ele vai vir assim ó tá abriu assim para você você vai clicar aqui nos três pontinhos em cima importar local da rom você vai importar a rom que o vendedor vai te mandar você vai baixar provavelmente ela vai dar na pasta de download vai te mandar o link você vai fazer o download então você vai procurar o que a pasta de download aqui tá bom achou a pasta de download clicou já vai tá ruim você vai ficar em cima da rom e vai dar um confirmar ali o meu tá em japonês tá bom mas tem vemos em português e também não tem dificuldade nenhuma em sem japonês porque conforme eu tô mostrando aqui é só clicar certinho tem outra forma de fazer sem esse trabalho de importar tem você pode entrar diretamente na Play Store do vemos e baixar o freefari por lá porque porque daí o freefari já vai vir com o bebê tá bom mas como a pessoa às vezes não quer colocar conta no Google não quer de trabalho a gente faz essa forma aqui importando os arquivos tá instalando aqui tá bom já foi o freefari já foi aí o injetor tá terminando instalar urgência de arquivo importou tudo deu sucesso volta tá sobe aqui vamos ver o que a gente colocou aqui dentro vamos abrir o nosso perdão vamos aqui novamente em file transferir ou no trânsito aqui né certo vamos importar agora você vai em file lá no último vai clicar na primeira opção aqui que tá em japonês você vai tá entrando aqui nos arquivos do seu celular vamos lá então a gente que é o bebê do freefari então nós vai em Android o bebê procura pela pasta freefari tá vendo vai marcar e vai importar aqui agora a gente tá importando a obb para dentro do vemos tá bom vamos tá aguardando a importação tá aqui no desenho do vemos tá bom clicou tá vendo as duas setinha uma para baixo uma para cima transfer vai clicar em transfer beleza você vai importar setinha para baixo e vai esperar um pouco ele vai carregar todos os aplicativos que tem no seu aparelho e não guardar qualquer coisa se demorar se dá um clique para o lado volta no pp de novo que vai carregar carregou tudo você vai importar o freefari tá e o injetor que você comprou no meu caso aqui vou tá importando o ff h4x mas lembrando você vai poder importar qualquer um injetor ps team pxt beleza então aqui aqui no meu caso vou importar o freefari e o injetor do ff certo e um gerenciador de arquivo já vou explicar para que vai servir o gerenciador de arquivo tá bom vou importar o meu gerenciador de arquivo que é esse verdinho que é o mais usado você vai importar os três tá vamos tá aguardando para que que vai servir o gerenciador urgência de arquivo vai servir para você poder importar a obb do jogo lembrando o jogo não vai abrir sem o bebê então você vai precisar colocar o bebê do jogo aqui dentro do vemos do vemos junto tá bom tem outra forma de fazer sem esse trabalho de importar tem você pode entrar diretamente na Play Store do vemos e baixar o freefari por lá porque porque daí o freefari já vai vir com o bebê tá bom mas quando a pessoa às vezes não quer colocar conta no Google não quer ter trabalho a gente faz essa forma que importando os arquivos tá instalando aqui tá bom já foi o freefari já foi o injetor tá terminando instalar o gerenciador de arquivo importou tudo deu sucesso volta e tá sobe aqui vamos ver o que a gente colocou aqui dentro vamos abrir o nosso perdão vamos aqui novamente em file transferir ou no transfer aqui né certo vamos importar agora você vai em file lá no último vai clicar na primeira opção aqui que tá em japonês você vai estar entrando aqui nos arquivos do seu celular então a gente quer o bebê do freefari então nós vai em Android o bebê procura pela pasta de vale tá vendo vai marcar e vai importar aquela a gente tá importando a o bebê para dentro do vemos tá bom e não tá aguardando a importação tchau 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 Obrigado.